Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o cantor David Miranda e os meus sucessos tocam aí com o Del Ferreira, tamo junto, um abraço! Uxi papá! A galera do Boteco do Braz, meu parceiro Marcelinho Multimílias, tamo junto! Se tem jurrasco, tem seresta do DM, estoura! Fotos, lembranças, espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Em fotos e lembranças, espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Feliz No sentimento, Kaique No sentimento Arroja Atualizei Amanheceu Amanheceu E eu aqui Sozinho Não faço saudades Da morena Coração Doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você não está Aqui do Meu lado Que pena mesmo Que você não soube Na garuba Do meu cavalo Amor Lembro quando a gente Se conheceu Não tinha Casa Fazenda Nem dinheiro Pedir pro seu pai Pra casar com você Ele falou Que não aceitava Vaqueiro Vem Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Fazer um monte inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Fazer Prazer Vem Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Arrocha Arrocha Mãe No Bendita Vem pro seu vôque